e aí gente seja bem-vindo aqui a esse vídeo vem de força um vídeo especial hoje tá certo a gente tá agradecendo aqui né a gente a todos que comentaram todos que se inscreveram são 257 inscritos a gente tá muito agradecido viu gente é um canal pequeno humilde mas cheio de gratidão né por todos vocês que se inscreveram até agora e por todos vocês que curtem nossas viagens e nossas também manutenções demonstrações de produtos essas coisas a gente tá muito agradecido eu tô aqui eu tô relaxando pronto gente aí gente a gente quer hoje também é falar um pouco deu de ver essa paixão da gente pelo fosca né porque a gente teve um carro da gente um fiat vizinho a gente tinha foi cortado e um amigo da gente uma Kombi e um Fusca aí ele como é enorme o nome dele é Dinaldo ele é muito grande ele disse eu vou deixar vocês com Fusca aí a gente passou dez meses com Fusca dele depois ele vendeu mas aí a gente esse rapaz aqui se apaixonou a gente né e eu também eu era amor eu gostei tanto era baratinha baratinha era um Fusca vermelho misturado com outra cor era essa e blusa né que ele tinha mais e muito bom Fusca muito legal mesmo aí a gente se apaixonou pelo Fusca né a gente acha que curtiu mais em viagem algumas coisas que a gente tem um cuidado você começou a mexer e pronto a gente mexia nele direto né amor eu adoro Fusca eu chego a relaxa é ela disse que não gosta não de carro todo fechado não funcionando não sei se é um elevador é porque eu fico em Forca que eu assisti esse em Forca sabe que eu peguei a minha mãe 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 de Fusca aqui é o meu filho é a paquei vai na paz é a mascote tem tome ainda também mas tá bom né não é isso é lá para ver se ela não se quiser se comunicar tudo lá chega muito tarde não não é a gente agradece aí que eu adoraria de Naldo por ter despertado em nós né essa paixão pelo Beatlesia pelo Fusca né pela varapinha pela ratoeira é tanto nome né e a gente terminou adquirindo esse Fusquinha branco eu adoro Fusca eu vou pintar ele de raza meu Deus rosa velho cara é um perninho muito antigo é um carro bem antigo que eu adoro mesmo né dorme aqui ela dorme aí cuidado e a gente não mexe em Fusca assim sabe é questão de facilidade de mexer né o mesmo misto é beca às vezes tá com a gente mesmo os freios dele mesmo tem um problema já essa semana hoje mesmo o freio dele estourou dentro muita coisa estourou é gente eu tenho problema lá partir o cabo de o cabo de freio de mão partir o cabo de freio de mão então aquele que tava ruim ficou pior mas graças a Deus a gente tá fazendo a revisão toda do vídeo aqui tá certo gente gente olha que legal também hoje eu até escrevi aqui alguns porque para não se perder aqui para não se perder aqui no no meio do painel aqui do YouTube Studio aí eu terminei fazendo aqui no papel tem algumas pessoas que pediram para gente gravar aqui de carpina mesmo pediram para gente gravar alguns lugares e a gente vai gravar essa semana se Deus quiser tá certo é aí começou letrou de férias a gente vai tentar fazer o máximo possível colocar os vídeos aí que as pessoas pediram por aqui nos comentários isso aí foi Everland e Suri pediam para gente marcar já então alguém pediu para gente filmar o antigo estádio estádio que é um dos estádios aqui de carpina que virou condomínio né que é a divisa aí fica na divisa de Cajá com o bairro São do Antônio são dois bairros aqui a Vila da Coab um três pessoas pediram Maria de Fátima Deus é Deus de Vivos que é outro canal Ivânia que tá na conta de Edmar Soares também pediram para a gente gravar a gente gravar nessa Vila da Coab tem um estádio tem uma unidade de saúde tem a subprefeitura tudo nessa nessa Vila aí a gente vai mostrar para vocês um labirinto gente a gente vai tentar mostrar para vocês eu queria ter um drone para mostrar de cima mas seria muito massa mas o que a gente compra um drone tá certo para levar nós filmar para a gente olha que legal olha o fuzinho de Rebeca gente a miniatura que abre olha aqui abre até a mala e Deus é Deus de Vivos também que é um dos maiores comentários aqui também ele pediu para filmar o comércio de carpina e a gente vai essa semana se Deus quiser mostrar o comércio porque a gente já mostrou as feiras né principais que ainda falta uma que é do trabalho novo também tem uma subprefeitura lá aí a gente vai mostrar para vocês o comércio que tem as farmácias os supermercados as lojas todo tipo de loja que tem aqui em carpina lojas de piscina enfim tem muita coisa aqui em carpina tem de tudo e a gente vai mostrar para vocês também José Antônio pediu para mostrar a Três Marias se aqui for o pessoal que vai filmar alguns lugares fazer alguns pedidos e a gente vai também agradecer a algumas pessoas tem muita gente de São Paulo Rio de Janeiro e eu vou falar aqui os nomes para vocês honrando vocês todos os comentários e agradecendo agradecendo isso mesmo e a gente quer honrar vocês porque desde o começo né que a gente tá aqui desde junho e temos tido recebido comentário carinho de vocês a gente recebido comentário de gente de São Paulo com sugestões o gente pedindo para fazer vídeos em lugares diferentes e a gente quer honrar vocês por isso aí então vou falar aqui alguns nomes né amor e amor vai fazer no fundo aqui José Ivanil de esposa que são de Guarulhos né eles moram em Guarulhos mas eles são de Vicência e Guimarães esposa também pediram um abraço aí um abraço para vocês aí tá certo e ele deu sugestões valiosas para nós gente tá certo em relação a algumas adaptações que a gente teve que fazer e fazer e foi show de bola obrigado 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 olha como a sugestão tá deitada ela vai dormir ela vai dormir ela tá dormindo enquanto papai tá caladar Ednaldo vamos lá Ednaldo Oliveira que mora também São Paulo mas é daqui obrigado Ednaldo José Nilton Cordeiro que é do Rio de Janeiro Rodis Andrade que é que mora também no Rio de Janeiro Fátima que ela é daqui de Carpina mas ela tá morando aí de Abotão dos Guararapes também tem sempre comentado pedido para a gente fazer alguns lugares aquela a rua Santos Mundo que a gente fez indo para a Senzala do bairro dá o vídeo aqui embaixo vou deixar o link para vocês foi ela que pediu e eu errei falando que era outra Fátima que também é uma outra pessoa que é de São Paulo ela é daqui mas ela mora em São Paulo e talvez um dia volta se Deus quiser Sandra Figueiredo que mora no Paraná mas é de Timbaúba Rosana Maria que mora em São Paulo mas também é daqui tá certo Edna Souza que nos deu também dicas maravilhosas obrigado Edna Cantinho de Jane de Cantinho da Jane de Timbaúba Heitor Guedes que é daqui de Carpina é youtuber também historiadores do Brasil o sindicalista Renato Giovanni de Lira que também tem muita saudade de Carpina tem matado saudade aí através de nossos vídeos e essa é a nossa intenção mesmo também também um abraço também para o meu amigo Linaldo sempre conversa com ele ele daqui de Carpina ele é um ele assiste muito nos meus vídeos de manutenção ele gosta muito então um abraço aí para o Linaldo aí parceiro de trabalho aí na nossa guerra aí né isso e também para Paulista um abraço aí para Paulista verificar que tá aqui o nome dele é Edson Cicano um dos primeiros que comentou né é um dos primeiros que 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 desde o comecinho do nosso canal que o nosso canal é jovem né é um menininho ainda é bebezão então que nem a bebezão né a minha bebezão né nosso amigo Antônio Carlos de Camaragime né que trabalhou comigo aqui em Carpina Cândido Amorim, Edmar Soares, Eric Santos, Parê Montoni que faz desenhos artísticos também de fora de Carpina, Júlio Almeida também que tem um canal aqui que toca bombou né Sérgio Murilo que disse que vendeu relógios na feira de Carpina, Meninas Demais, Flávio Gaines, Maria Cristina dos Santos, Robson Batista, nosso amigo guitarrista, Ícaro Rocha, amigo de infância, Douglas Afonso, Janaína Cabral, Eunice Melo, Rosênilda Maria, Josiane Corrêa, Josênilda Santos, Margarida da Aparecida, Marcos Pedros Preciosas, Emmanuel Santos, Dani Barbosa, Renato Roque, Viário de Nicole, Moleque Sonhador, Luiz Carlos, Ofélia Almeida, Matheus Marley, Luísa da Conceição, Roberta Arueira, Edson Conceca que a gente falou agora, Jeff CH, Otávio Ferreira, Rosalba Freire, minha amiga artista plástica, Annalia Andrade de Nossa Igreja, Lucas Oliveira, Júnior Félix, José Antônio Miniaturas, Paulo Roberto, Wilson Fernandes também aí, Amaril Wilson, Bill, Paulo Roberto, Antônio Moura, Fusca 67, um coleguinha da gente que tem canal também, lá do sul também, Igor, nosso amigo do bairro novo, Nora Sullivan, Célio, amigo de longas datas de infância aqui do meu esposo, também comentou, Célio Oliveira, Cleide Silva e Dinaldo, como a gente falou, Dinaldo foi o que despertou na gente essa paixão pelo 4 rodas, pelo Fusca aí, por essa, essa, esse automóvel histórico, não é? Então, gente, esse pessoal que eu falei aqui, os nomes, são pessoas que comentaram, né, deixaram sempre o comentário, o gesto de carinho, mas nós somos gratos a todos os 257 inscritos, a todas essas visualizações que a gente tem aqui, crescido, graças a Deus, inscritos, a gente agradece muito a vocês, todo mês o YouTube tá parabenizando a gente, porque a gente tá falando alguma coisa que tá gerando valor, com esse canal, como a gente, como eu falei no outro vídeo, é que a gente mostra o nosso estado, a nossa cidade, o nosso dia-a-dia, a gente quer mostrar para as pessoas que com um carro simples, você pode... Eu só quero fazer todas a aventura pelo mundo. Olha aí, tá vendo? Até a aventura. Eu adoro relaxar a música. Ai, Jadinha, então... É relaxante. Então a gente pede para as pessoas que sempre assistam, nunca deixem de dar o seu like. Isso, e comentar. Porque, isso é muito importante, porque o robô do YouTube, ele vai divulgar mais esses vídeos para outras pessoas verem, né? Para outras pessoas verem. Então o nosso intuito é que vocês curtam a vida. A gente ama a fusca. Eu adoro, eu também amo a piscina. E é um carro que traz muita alegria para a gente, né? Cada um tem o seu gosto. Tem o seu gosto, né? Agora a gente gosta e a gente quer usufruir o máximo possível e mostrar para as pessoas que você pode aventurar de qualquer maneira. Pessoas que não tem carro, mas tem uma bicicleta. Hoje tem grupos de ciclismo. Então, gente, o que a gente quer incentivar através do nosso canal é essa interação que vocês tenham com a família de vocês, para que vocês aproveitem o máximo que vocês têm. Hoje a gente tem um curso, a gente vai aproveitar o máximo e quero mostrar para vocês como aproveitar e como explorar as áreas que estão aí ao seu redor. A gente tem explorado Carpina, nossa cidade aqui. A gente vai explorar Pernambuco, se Deus quiser, e vocês vão acompanhar a gente nessas aventuras aí, né? Então a gente conta com a ajuda de vocês, pessoal. Se você está assistindo, nunca esquece de dar o teu like. Eu, particularmente, eu assisto muito o YouTube. Dá o like. E eu não sei assistir um vídeo que eu gosto sem não dar o like. Porque o like ajuda muito. Porque eu sei que o like ajuda muito aquela pessoa que fez aquele vídeo, que fez aquele trabalho todo. Que não é fácil. A gente faz vídeo para vocês porque a gente gosta muito. A gente não ganha nada do YouTube. Mas a gente faz porque a gente gosta. Eu amo. Tem que compartilhar com vocês, né? Compartilhar. Tem que compartilhar a nossa história, a nossa vida. Tem que ter uma marca aqui nessa terra. Porque... A vida passada em prensa. O sujeito é uma marca dela também. O papo de Fusqueiro de hoje. Hoje a gente fez esse papo para agradecer a vocês, né? Que hoje encerra mais um mês, né? Encerra mais um mês, é. De outubro. Então, se Deus quiser, a gente vai ficar fazendo todo final de mês esse agradecimento, esse feedback. Agradecendo, né? Que vocês têm dado a gente sugestões, têm feito pedidos. E o que vocês quiserem ver de Pernambuco. O que a gente puder fazer, a gente faz. A gente só não faz mais porque a gente realmente tem trabalho fora. Então, a gente aproveita os dias de folga para fazer esses vídeos. Preparar, editar. Que a gente usa aqui o computador do meu filho para a gente fazer esse trabalho. E a gente faz, assim... Se dedica ao máximo para que vocês se divirtam. Os recursos da gente, não temos tantos recursos. Com gasolina. Porque sabe que tudo tem manutenção, né? O carro tem manutenção. Mas a gente faz com o maior amor. Porque é alegria da gente fazer isso para vocês. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, tá certo? A gente tem mais 50 vídeos, né? É. Esse mês a gente tem uma meta de chegar a 500 inscritos. Esse mês de... Se você tiver aí um amigo, um colega... Compartilha! Compartilha com a gente. Por favor! Não, vai, Rebeca. Delevanta, mãe. Estamos entrando em novembro. Estamos entrando em novembro, né? E em dezembro a gente vai fazer um Natal junto com vocês. Ah, foi a Rebeca prometendo coisas. Depois tu vai ter que fazer. Enfeitar. Eu vou. Que as pessoas conheçam o nosso canal. Conheçam a nossa cidade. Vai lá. Compartilha. Tá certo? Com os teus amigos nos grupos de WhatsApp. Compartilha aí, tá certo? Pra que o pessoal conheça o Vendifusca. Conheça a nossa cidade e o nosso estado. O que a gente queria fazer hoje? Agradecer a vocês por todo o carinho que a gente tem recebido. E a gente quer retribuir isso pra vocês com vídeos. Um abraço aí. E um beijo e mais tarde. Se inscreve aqui, que se você ainda não for inscrito, tá certo? Dá o teu like e comenta, tá certo? E compartilha, por favor. Tá bom. Fica com Deus. Tchau.